Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Pedro Valadares do Clube do Português e hoje eu vou dar três dicas pra você melhorar o seu texto. Número 1, evite parágrafos com mais de cinco linhas. Número 2, não comece frases com mais. Opte por alguma outra opção, como contudo, entretanto, todavia. Número 3, tome cuidado com o queísmo, que é a repetição do que. Então eu vou dar um exemplo aqui, você pode falar. Esse é Pedro, que mora em Brasília e que trabalha com o Clube do Português. Pra evitar o queísmo, a gente pode reescrever da seguinte forma. Esse é Pedro, ponto. Ele mora em Brasília e trabalha com o Clube do Português. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem aqui no joinha, compartilhem esse vídeo com seus amigos, se inscrevam no canal. Eu fiz um outro vídeo falando de como fazer um parágrafo perfeito. O link tá aqui na descrição. Um grande abraço e até a próxima.